bom dia gente amiga do canal do paparazzi estamos aqui pescaria novamente aí agradeço a todos desde já os seguidores do canal do paparazzi um abraço aí naldinho aí esposo de willian valeu naldinho um abraço vamos combinar a pescaria beleza vamos começar o vídeo aí pessoal um abraço fica com deus segue o canal do paparazzi do youtube valeu abraço valeu naldinho que abraça em tudo de bom é gente amiga do canal a coisa tá meia preta viu mas vai dar certo escreve lá em se aquele like cheguei aqui já faz 40 minutos e agora nada ainda nem beliscar mas vai dar certo né ficando com minhoca aqui já pra vocês aí olha Olha Ai meu Meu É possível que hoje eu não descolo Hein Será possível Será possível que hoje eu não descolo Faz 5 dias Nada 5 dias nada Zerado Hoje Fé Hoje eu estou com fé Colei nada ainda Faz uns 5 dias que eu venho e nada Mas ontem Eu chego aí pegou uns 5 De tardezinha Se mais nem menos vem pra cá descolou 5 Faz mais de semana aqui que eu venho aqui e nada Estão cirmadas comigo Nem com minhoca as bichas estão injetando até minhoca Rapaz Será possível Estou vendo eu que não estou sabendo pescar Pegou? Pegou? Está vendo aí? Rapaz Não trouxe não Deixa eu filmar aí Estou filmando aí Olha aí minha gente O parceiro chegou agora aí Descolou a traíra aí Olha aí a bichona aí Rapaz Acho que as coisas estão fechadas para mim O cara chegou e está com 2 minutos Liga aí É Minha gente Virei gente amiga Rapaz ali Dois minutos Descolou Quase uma hora aqui Nada Rapaz Diga aí vocês O que vocês acham aí Comenta aí o vídeo Ontem O proprietário que veio aqui Rapidamente Meia hora Pegou 5 tilapia Hoje o rapaz aqui Dois minutos Pegou a traíra Eu já faz 5 dias Que eu estou aqui E não descolo Rapaz Tem um negócio errado Acho que o errado é eu Se eu chico Meia hora hein Se eu chico aqui Rapaz Eu vou ser quase Uma vez Com 10 Não se pega nem Mas outra foi Boa tarde Gente minha do canal Nilson Paparazzi Voltando agora Depois do almoço Nada ainda Vê se Se colando Muito complicado A situação Para o meu lado Sobre pescaria Vê se Tem peixe Rapaz que estava comigo Foi-se embora Pegou mais Fui para casa Almoçar Estou retornando Visual desse aí Tem peixe Que só Mas está saindo nada Beleza pessoal Vamos aguardar Que tem mais alguma coisa Para sair Sai o canal Dos paparazzi do Youtube Deixa o like Se inscreve lá Beleza Vamos continuar aqui Viu a pescarinha Qualquer coisa A gente A gente Conta Tchau 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 Ultimamente Semana Foi muito bem Hoje é sexta-feira Segunda Terça Quarta Em quinta Ou sexta-feira Tarde Vem os dias de manhã A gravação está até aí Amanhã Essa é a continuação Desse vídeo A tarde aqui Que vocês não vê Tem pessoas Lá no fundo Pescando De Canoa Mas é assim mesmo Né pessoal Fazer o que né Que estou finalizando Esse vídeo Agradecendo a todos Que seguem o meu canal Nils Paparazzi O canal está crescendo Graças a Deus Primeiramente a Deus A vocês Seguidor Do canal Novidades Está vindo aí Beleza pessoal Agradeço a Deus A todos Seguidores aí Um abraço Especialmente aí Para Naldinho Esposo de Willian Acabala com minha esposa Certo Valeu Naldinho Um abraço Qualquer dia desse A gente Dá uma pescada aqui Beleza Um abraço A gente combina aí Viu Naldinho Seguidor do canal Gente fina aí O cara Seguidor Nato Valeu Um abraço a todos Fica com Deus pessoal Se cuida Finalizando com esse visual Vamos girar aqui As asas bonitas O ar puro Sozinho aqui Não tem ninguém Ao meu lado Ok Um abraço Fica com Deus pessoal Valeu Tudo de bom Segue no canal News Paparazzi Se inscreve lá Deixa o like Valeu Um abraço a todos Tchau 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 Abertura